Olá, Deus te abençoei. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, sempre. Isso é sempre uma grande bênção, eu estar aqui, você aí. Nós estamos nesta fé, propósito de fé dos 52 dias e hoje em todos os templos, o primeiro clamor, a reunião com clamor dos 52 dias acontece em São Paulo às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã completa 52 dias. 52 dias de clamores, busca, jejuns. Nós vamos completar 52 dias na presença de Deus de forma intensa. E o resultado você tem visto e vai ver ainda mais porque nós plantamos a boa semente. E você sabe que tudo que a gente planta a gente colhe e nós plantamos perseverança, determinação e fidelidade. Então, não tem como não colher promessas. Nós vamos escolher promessas, estamos escolhendo e vamos escolher mais. Às 15 horas, em todos os templos, nós vamos abrir o oitavo e último jejum dos 52 dias. E vai ser assim, ó. Às 15 horas, eu vou estar na Celso Garcia, 7, 7, 7 no Braz, abrindo o oitavo e último dos 52 dias. Jejum. E depois retornando às 19 e 30, para realizar a vigília de encerramento dos 52 dias. Vamos finalizar o nosso trabalho de fé, o nosso propósito de fé. E fechando com chave de ouro, com muita gratidão, porque Deus tem feito e continuará fazendo. E graças a Deus, que quando uma pessoa persevera, ela chega lá. Porque a Bíblia diz que nós temos que dar frutos com perseverança. E a Bíblia diz que a perseverança tem que ter ação completa. Isso significa que a gente tem que começar, passar pelo meio e chegar até o fim. Compreendeu? Exatamente isso. Eu tenho falado com a igreja e quero dizer isso para você. Por quê? Muitos passam a vida lutando para conquistar suas vitórias. Outros passam a vida lutando para se levantar. Exatamente assim. Porque alguns escolheram lutar, ir até o fim, pagar o preço, sacrificar, para conquistar sempre mais, ir sempre para um lugar mais alto. Outros começam, param, começam, param, desistem, basta encontrar uma barreira, já estão parando. E aí, o que acontece? O que acontece? A pessoa que para, quando ela volta, ela tem que colocar o quê? Uma força muito grande para se levantar, recomeçar e assim. Infelizmente, é o que muita gente faz. Passa a vida começando coisas e não terminando. Passa a vida lutando, mas lutando para se levantar, para recomeçar, para refazer algo que foi feito mal feito. Entendeu? Para consertar. Enquanto alguns estão lutando e conquistando, outros estão lutando para consertar, para se levantar, para se refazer. Mas ainda não está correto a pessoa lutar para recomeçar? Sim, claro que está, mas ei, Deus nos deu cabeça para pensar. Você acha que é inteligente você sempre voltar no mesmo ponto? Entendeu? E está sempre tentando consertar um negócio que você estragou, se levantar porque caiu, recomeçar porque desistiu. Você acha que isso é inteligente? Não, isso não é inteligente. Isso é muito estúpido. A vida é sua. E esse mal você está fazendo contra você mesmo. E esse mal você está fazendo contra você mesmo. Toda vez que você desiste, quem está sendo prejudicado é você. Você está sendo. Não é ninguém não. Você. Então, alguns passam a vida lutando, enfrentando muitas guerras, mas a luta é para sempre ir além. Outros estão sempre na mesma situação. A luta é a mesma. Consertar algo que estragou, recomeçar, se levantar e de novo, consertar, se levantar, recomeçar, não sai do lugar. Como eu já falei outras vezes, muitas pessoas terminarão exatamente no mesmo lugar que começaram. Porque, apesar de sair, estão sempre voltando para o mesmo lugar. Nós estamos nesse propósito, lutando. E como Neemias começou o projeto e foi até o fim, nós decidimos, nós do Ministério Mudança de Vida, que tudo na nossa vida sempre será assim. Nós vamos começar e vamos até o fim. Até o fim das coisas. Porque assim você constrói uma vida vitoriosa. Não tem outra maneira de você ser vitorioso. Compreendeu? Não tem. E isso tem que entrar na tua mente. E falando disso, eu quero até ler essa palavra para continuar esse raciocínio. Em Joel, no capítulo 3, 14. Multidões, multidões, no vale da decisão. Porque é o dia do Senhor estar perto, no vale da decisão. Multidões, multidões, no vale da decisão. Muitas vezes, na nossa vida, nós vamos nos encontrar no vale da decisão. Vale, você sabe que é o lugar mais baixo. Que em momentos difíceis, que nós teremos que tomar uma decisão na vida. E essa decisão vai repercutir na nossa vida. Não só no presente, como no futuro. É. Todas essas decisões. Entendeu? Tem gente que passa a vida reclamando e não lembra que ela é responsável pela vida dela, pelo futuro dela. Você é que faz o seu futuro. Você. Goste você sim ou não, queira se esquivar. A verdade é essa. Exatamente isso. Isso tem que entrar no seu entendimento. Decisão. Válida decisão. Tem gente que passa a vida fazendo escolhas erradas. E não... Essas pessoas, muitas não são capazes de assumir a responsabilidade por suas escolhas, por suas atitudes, por suas decisões. Não são capazes de assumir a responsabilidade por seus sentimentos. Não são capazes de assumir responsabilidade da própria vida. Quando faz uma escolha que dá certo, o mérito é da pessoa. Quando dá errado, a culpa é de alguém. Quantas vezes eu já vi gente fazendo isso? Fez escolha errada, deu tudo errado, e aí quis fazer o quê? Jogar em cima de alguém. O culpado foi o fulano, foi o cicrano, foi o beltrano. Quero lembrar que Saúl fez muitas escolhas erradas e quis arrumar justificativas para todas elas. E nenhuma Deus aceitou. Nenhuma. O Adão, a Eva, tudo apresentaram, eles apresentaram justificativas. Desculpas. Deus também não aceitou, não. Você não encontra na Bíblia, Deus aceitando desculpas e justificativas. Você não encontra. Deus não vai entender quando uma pessoa sai da direção e desobedece a ele. Deus não entende. Você pode apresentar todas as justificativas que quiser. Se você saiu da direção que Deus deu a você, ele não vai aceitar. E quem tomou a decisão? Quem tomou? Foi você. Entendeu? E quando a pessoa toma a decisão da vida dela, ela tem que assumir a responsabilidade. Não adianta você jogar para alguém. E isso não vai te ajudar. Como muitas vezes eu já vi gente dizer, é porque o fulano destruiu comigo, o Beltrano. Não, não, não. Suas decisões fizeram isso. Suas decisões. Quantas vezes as pessoas que tomam decisões erradas na vida, querem jogar sobre nós, sobre nossos ombros, pesar sobre nossos ombros, a responsabilidade por suas escolhas. Eu não deixo que façam isso comigo. E você não pode deixar que façam isso com você. De jeito nenhum. Inclusive com os nossos filhos. Se os nossos filhos tomarem decisões erradas, eles precisam ser ensinados a assumir a responsabilidade pelas decisões deles. E você que é pai e mãe não pode aceitar que agora, tomaram o caminho errado, agora vem e joga sobre você. Ah, porque a culpa é sua, você que fez isso, aquilo. Não, 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 não. Não. A gente ensina o caminho. Se alguém sai da direção, isso é responsabilidade da pessoa. Se você tomou uma decisão na tua vida, assuma a responsabilidade. Se alguém tomou decisão errada na vida, e deu errado, e agora quer jogar sobre seus ombros, não, deixa. Que alguém venha pesar, jogar sobre você, as suas decisões erradas. A responsabilidade pelas decisões erradas que tomaram. Porque isso não provém de Deus. Isso está errado. Multidões, multidões no vale da decisão. A vida é feita de escolhas. Deus te deu livre arbítrio. Como diz Saúl, quando desobedeceu a Deus, e Samuel chegou e falou, o que é que você fez? Ah, eu vi que você não chegava, e os filisteus estavam se aproximando, e o povo estava se dispersando. Eu me obriguei a desobedecer a Deus, e o que é que você fez? O que é que Samuel falou para ele? Você agiu como um louco. Foi isso que ele ouviu. Você agiu como um louco. Como um néstio, como um insensato. Foi isso que você fez. Não foi aceito. Entendeu? Eu me obriguei. Essa história de que eu fui obrigado a tomar essa decisão. Eu não tinha outra saída. Todo mundo tem. Todo mundo pode fazer suas escolhas, porque isso está na Bíblia. Entendeu? Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a benção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois. E aí vem um conselho. Escolhe a vida para que você e seus filhos vivam. Então, se você subir um pouquinho mais, está escrito o quê? O que eu tenho te mandado fazer não é difícil fazer. Não está fora do seu alcance. Então, nós temos, todos nós, condições de tomar boas decisões. Todos nós. Todos nós podemos fazer boas escolhas na nossa vida. Agora, se a pessoa decide fazer escolhas ruins, aí isso é um problema dela e ela tem que assumir a responsabilidade por suas escolhas, por suas decisões. Compreendeu? Isso tem que entrar no seu entendimento. Pense a respeito. Todos nós, várias vezes na vida, vamos nos encontrar no vale da decisão. Que é um lugar, num momento difícil, baixo, de dificuldade e que ali nós teremos que tomar uma decisão. E aí eu lhe pergunto, qual decisão que você vai tomar e quais têm sido as suas decisões, as suas escolhas? Você tem escolhido perseverar, resistir ou retroceder? E até o fim ou recuar? Hum? Guardar o seu coração e se fortalecer em Deus? Ou se amargurar e se afastar cada vez mais de Deus? O que você tem escolhido? Quais têm sido as suas decisões? Você pode decidir a sua vida. Entendeu? Você que decide a sua vida. E você pode tentar se fazer de vítima, pode jogar responsabilidade para alguém, pode ficar até com raiva de Deus. Pode, pode, que você pode. Não vai mudar nada a sua vida. Nada. Você só tem uma saída se você quiser uma vida abençoada. escolher fazer aquilo que a palavra de Deus te manda fazer. Tomar a direção certa, se colocar no propósito. Não adianta cobrar Deus, cobrar o pai, a mãe, cobrar a igreja, cobrar isso, aquilo. A vida é sua. Você decide. Multidões, multidões do vale da decisão. Muitas pessoas, multidões, muitas vezes se encontrarão no vale da decisão. E aí, aquele que usar a cabeça, usar a inteligência, vai fazer a escolha certa. Mas quem for movido por emoção, ou por religiosidade, ou sei lá o quê, vai fazer a pior escolha da vida. Entendeu? Então, a gente é o seguinte, para algumas coisas as pessoas se gabam de serem donas do seu nariz. Senhoras da própria vida. Para outras, já não é bem assim. Algumas coisas, a pessoa, ela faz, ela acontece. Em outras, ela já, ela foi induzida, ela foi mal conduzida. A culpa é do fulano, do cicrão, do beltrano. Não cola isso para Deus. Adão, o que você fez? Ah, mulher. Eva, a serpente. Fora do paraíso, os dois. Sai tudo. Mudou nada. Ô, Saúl, o que você fez? Ai, eu fui obrigado. Você agiu, foi como um nécio, um louco. Nenhuma desculpa foi aceita. Eles fizeram as, tomaram as suas decisões e quiseram jogar para alguém. Mas Deus não aceitou. E eles, querendo ou não, pesou sobre eles a responsabilidade de suas decisões. Um que jogar para o outro. Mas isso não foi aceito por Deus. Multidões, multidões no vale da decisão. Pense na sua vida. Você vai passar a sua vida lutando para conquistar ou lutando para se levantar? O que você vai decidir? Continuar, lutar e colocar força e ser fiel até o fim, resistir até o fim? Ou vai terminar onde começou? O que você vai fazer? A decisão é sua. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Quando eu cheguei no Ministério, eu estava com bastante problema. Problema em casa, com minha filha. Foi um problema muito sério. Mas graças a Deus eu consegui libertar ela daquele mundo que ela vivia mal. Hoje ela está liberta, graças a Deus. Com os ensinamentos que a senhora tem aprendido aqui no Ministério Mudança de Vida, além da filha Liberto, o que mais a senhora conquistou? Conquistei minha casa. Graças a Deus vai fazer dois anos que eu peguei a casa. E meus filhos também na época estavam desempregados. Quando faltava três dias para terminar a campanha dos 52 dias, meus filhos conseguiram emprego e eu conquistei a casa própria. Hoje a senhora está abençoada? Estou abençoada. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Nossa, representa muita coisa. Mudou minha vida, meus filhos, graças a Deus, todos abençoados. Meu filho no ano passado sofreu um acidente e com as orações, o ensinamento que eu tive aqui na igreja, meu filho foi liberto daquela enfermidade que ele estava. Foi tudo bênção. Abençoada? Abençoada. O que aconteceu na sua vida praticando a fé ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida? Muitas coisas aconteceram. Hoje eu tenho uma fé que eu não tinha antes. Na palavra fala que a gente tem a fé, a semente de mostarda, né? Eu tinha essa semente de mostarda, só que não elevada, não sabia como praticar. E hoje eu aprendi a praticar. Assim, eu tinha um sonho, eu buscava, só que se chegasse uma pressão eu parava. Eu desistia. Hoje não, hoje eu persevero. Eu sei que se Deus colocou na minha mão é porque eu tenho capacidade para poder alcançar. Então, assim, tudo que eu antes pensava em fazer, só pensava. Hoje eu penso e faço, determino e faço, porque eu sei que Deus é comigo e Ele me capacita para fazer tudo que Ele colocou na minha mão. Isso praticando a fé, participando de jejum, oração, propósito, fazendo parte do evangelismo. Deus abençoa a família da senhora também, não foi? Abençoa. Minha mãe, ela veio junto comigo para o Ministério. Aí eu comecei a dar força para ela. Ela ia na Igreja Católica, hoje ela não vai mais. Ainda tem uns membros da minha família que vão, mas estão se destacando, estão parando de ir. E assim, é até interessante que os meus irmãos mesmo estão fazendo pergunta para mim. Pergunta a respeito se Deus aprova, se Deus não aprova. Quer dizer, então, que Deus já está tocando no coração e já está falando, já está plantada a semente para eles virem buscar também junto comigo, né? Isso tudo por intermédio da tua postura. Só para que essas pessoas entendam e vejam a importância do ensinamento dado pelo Ministério Mudança de Vida, qual é a idade da senhora? Dezenove anos. Dezenove anos, tendo essa estrutura para levar orientação, levar espírito para a família da senhora, é isso? Isso. Assim, antes de eu conhecer o Ministério, eu sempre fui uma pessoa cabeça. Só que eu não tinha, não sabia como liderar, como fazer. E hoje Deus me ensinou. Deus me deu capacidade, me deu cabeça, inteligência, discernimento. E hoje eu posso levar uma palavra. Até antes eu precisava de uma palavra, hoje eu levo. Ou seja, você é esteio hoje. Canal de bênção. Isso, canal de bênção. E eu estou buscando mais e mais pela minha família, né? Para que todos estejam aqui, compartilhando junto comigo, essa alegria que eu sinto de estar servindo ao Senhor. Esse jovem que nos assiste agora tem que vir para cá? Tem. Tem que vir. Tem que vir porque é o melhor caminho, não tem outro. O caminho que tem é só ilusão e acaba logo. Feliz? Feliz, muito feliz. Satisfeita demais, assim, porque a paz que eu tenho no meu interior é só quem vive em Deus sabe. Na fé dos 52 dias? Sim, com certeza. Inclusive, eu estou fazendo o curso de aspirante e eu estou buscando para que eu possa estar de todo coração, de verdade, fazendo mesmo a obra. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo. E a minha oração é essa. Que a mente dela seja aberta, que as escamas dos olhos caiam, que o argueiro seja tirado, que colírio seja passado nos olhos que ela adquira visão, que a surdez espiritual seja tirada, que ela tenha ouvidos sensíveis à sua voz, que o coração de pedra seja trocado e seja rasgado. Que ela tenha, meu Deus, consciência, entendimento, revelação. Que ela não se escreve da verdade, que ela seja capaz de encarar a verdade sobre ela mesma e agir imediatamente, porque se o Senhor está falando com ela, isso é uma grande prova de amor e ela ainda pode, certamente, fazer muita coisa boa por ela mesma, por ela mesma, começar a plantar boa semente para que ela tenha uma boa colheita. Porque se ela continuar plantando a pior semente, a semente do ódio, da vingança, da destruição, do pecado e por aí vai, da incredulidade, da dúvida, do negativismo, da amargura, seja lá o que for. Se ela continuar, se ela continuar plantando a semente da inconstância, do espírito volúvel, ela não vai ter nada de bom para colher. Então que isso entre no entendimento dela e ela reage, busque ajuda, se ela não tem tido força, que ela tome a decisão da vida dela. Porque o Senhor quer honrá-la, mas tem que partir dela, porque a mudança da nossa vida depende mais de nós do que do Senhor. Cobre a todos com o teu sangue, que haja uma libertação e restauração de vida, de fé, de visão. Abençoa a lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas e meios de escrever do Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos e determino vitórias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores, que sejam muito honradas essas pessoas, muito abençoadas, que elas tenham com fartura, porque elas têm abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta acolhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas pelo programa Mudança de Vida hoje, que se tornem semeadoras dele, porque eu sei que esse passo de fé, essa atitude de fé, leva a viver suas promessas e milagres. Obrigada, meu Deus, que essa palavra possa mexer com essa pessoa, mover o espírito dela, impactá-la e levá-la a grandes mudanças para o bem dela e para que o seu nome seja glorificado na vida dela. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disco Vida é 0, operadora 11. 329-694-49. Celso Garcia, 777 Nubrais, onde eu fico e onde vou estar amanhã às 15 horas, abrindo o oitavo e último jejum dos 52 dias e retornando às 19h30, isso, às 19h30, isso é em todos os tempos, para dar início à vigília de encerramento dos 52 dias. Em nome de Jesus. Então, dê esse passo de fé, esteja entre nós. Deus, ainda que você tenha parado, você pode voltar, tenha quebrado o propósito, você pode terminá-lo, voltar e não deixar o mal te vencer. E se você estiver ouvindo pela primeira vez, você pode dar esse passo de fé e não adiar. E vir já! E você vai sair abençoado. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Deus está buscando por você e quer te abençoar. Lembre-se disso. Você pode escolher. Passar a vida lutando e conquistando. Ou passar a vida lutando. Para consertar. Para levantar. Para recomeçar. Para refazer. E por aí vai. Você pode escolher. Conte com a gente. Se Jesus Cristo não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Amém.